E começamos mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Vlogs. Eu sou a Mamãe Rocha, pra quem não me conhece. Esse aqui é a parte do meu marido, porque ele tá indo lá pra trás, colocar o cinto da Manuela aqui, soltou. E o carro começou a pintar. Conseguiu? A Manu tá lá atrás. E cadê o Lucas, gente? Lucas, cadê o Lucas? Cadê? Cadê? Deixa eu ver se ele tá aqui. Mas, gente, você não trouxe o Lucas não, Thiago? Acho que ele ficou em casa. Ah, peraí. Ah, peraí. Achei o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Oi, gente. Tudo bem, Manu? Oi, galera. É o seguinte, depois de vários dias fora de casa, viajando, eu sei que vocês acompanharam a nossa viagem, hoje nós vamos almoçar fora, porque até hoje nós não fomos no mercado fazer compra, então só tem basicamente... Nada. Nada. Então meu marido vai me levar para comer num lugar muito especial no dia de domingo. Porque é dia de domingo, para quem conhece a Família Rocha, é dia de... Frangão. Frangão. Mas o frangão não foi até a nossa casa, então a gente vai até o frangão. E vamos mostrar para vocês. Então, se você tá aqui no vídeo, já deixa o seu... Like. Like. Like, like, like. E, galera, curta esse vídeo também. Então, bora lá comer o nosso frangão de domingo. Estamos aqui, ó, Caminho. Manu tá vendo a amiguinha dela da escola ali no outdoor. Tá no outdoor também. Tem uma foto do Lucas aqui. Onde estar aqui, hein, Tiago? Já passou? Ah, passou não. Passou não? Vamos procurar o Lucas. Nós temos também um vídeo no canal com esse dia que nós trouxemos o Lucas para ver. Será que é nesse daqui? Não, lá na frente. Vamos ver se o Lucas tá aqui e o Lucas não tá aqui mais. Tiraram o Lucas dali. É, Lucas, o seu dia de fama no outdoor. Acabou. Era um outdoor sobre a escola dele, mas ficou bastante tempo, né? Ó, a gente tá chegando aqui, quase chegando no lugar do frangão que fica bem longe da nossa casa. Fica mais ou menos uns 20 minutos, né? Meia hora. 40 minutos. 40 minutos com o trânsito. Mas vale a pena, porque é bem gostoso. Chegamos no frangão. Demorou, mas chegamos. Nossa, eu falei tão alto que a mulher tá olhando pra mim ali. Vem, boi. Mas abafa. Gente, olha só. As crianças estão aqui. Já tirou cinta, tá vindo. Já falei assim, ó. Se comporte, senão nunca mais volto no frangão. Aí estão se comportando. Porque, olha, estão numa fase de uma implicância um com o outro. Você que tem filho pequeno aí, irmão, já passou por essa fase? Diz aí pra mim, porque, ó, se viesse com o manual de instrução, seria ótimo. O que era essa? Mamãe. O que que o Manu fez? Tá brigando comigo. Tá brigando com você? Mas olha só, hoje manhã eu fui acordar os dois, estavam agarradinhos. É assim, ó. Igual cão e gato, né? Que foi, Manuela. O que que tá acontecendo? Não tá pedindo desculpa pra ela. Ai, gente. Cadê o manual de instrução como criar filho? Cadê? Pega aí, Thiago. Que não veio, não veio, não junto não, na maternidade, não sai da maternidade não. Enfim, gente, é vivendo e aprendendo, aquele ditado. Vamos lá comer o frangão agora. Franguinho! Frangão. Ai, gente. E vamos ver se a gente consegue vaga, né? Porque tá cheio de gente aqui. Ai, galera, eu tô com muita fome. Eu também tô com muita fome. Comida! 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 Galerinha, a comida chegou! E nós trocamos de lugar, porque aqui tá mais fresquinho. E olha só, tem gente já atacando a batata frita. Manu tá colocando ali seu arrozinho, sua farofa, mas olha só, nós viemos comer o frango, certo? Cadê o frango? Cadê o frango? Lucas, cadê o frango, Lucas? Gente, o frango sumiu. Brincadeira, galera. Ela tá trazendo frango. Enquanto isso, a gente vai tirando aqui um gostinho dessa comida gostosa. Todo mundo de barriga cheia. E restaurante bom é assim, ó. É aquele que você leva pra casa que sobra, porque já temos o almoço garantido de amanhã. Tá na mão. Tá na mão. E agora vamos ajeitar aqui as crianças e eu não contei pra eles, mas nós vamos dar uma paradinha antes de chegar em casa. Você falou pra ele? Já, já contei. Gente, mas você não se aguenta, né? Não se aguenta. É, fala com a gente, então. Você quer saber? Nós vamos para no par... Parquinho. Parquinho. Bora lá. Chegamos aqui no parquinho. O Manu vai brincar um pouquinho. E o Lucas falou que não quer brincar, porque é coisa de criança. É, criancinha. E você é o que, Lucas? Já sou um pré-adolescente. É, pré-adolescente aonde? Você tem oito aninhos, oito aninhos. Você é criancinha, gugu-dada. Gugu-dada, nada. Vai lá, então, Manu. O parquinho tá bem vazio, porque tá de dia ainda, mais isso aqui, a noite fica bem cheia. E isso daqui que eu gosto? isso que eu gosto. Manuzinha resolveu trocar de parquinho, galera, porque lá tá muito sol, tá queimando, e ela veio pra cá. Vamos, Manu, aproveitar. Quero que a pouquinho a gente já vai embora. Olha, a Lucas aqui relembrando a infância de bebezinho dele. Gente, quando o Lucas era bebezinho, a gente trazia ele aqui, porque a gente morava bem pertinho aqui. E aí, ele ficava aqui, balançando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas agora, nem o Lucas, nem a Manu cabe aqui dentro, não, ó. Aqui é só de bebezinho. Você não é um bebezinho, você já é uma mocinha. Esse é o que o que o Manu tem, e o mesmo dedão seu. Todo mundo precisa saber. O pé de Lucas e de Manu é igual ao do pai. Que tristeza. Gente, eu acabei de encontrar um palco ali, e eu tô pensando aqui, quem sabe a gente não possa fazer um show da família Rocha com todas as músicas, hein? O que vocês acham? Deixa eu nos comentar. Deixa eu mostrar. pra essa praça, gente. Só, só. Ela invadiu o palco. E aí, todo mundo tá dançando pá, pum, pum, pum. Do lado pro outro, vai, vai dando lanceir. NJ da pipa, gente desce de uma vez. Pro lado e pro outro, vai, vai dando lanceir. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. É, ela sozinha, ela sozinha, sem ninguém. E depois de fazer o show que vocês viram ali, nós recebemos o nosso cachê. Opa, teve cachê? Bom, o Lucas recebeu a parte dele e a Manu recebeu a parte dela. Olha só, gente. 10 centavos? 10 centavos que nós acabamos de encontrar ali. Encontrou no show mesmo? Na verdade, 20 centavos, 10 pra cada um. E esse foi o nosso cachê, né, galera? Se você come é baratinho, né? Não tem, público também não tem cachê. Gente, olha só quem eu acabei de encontrar. O que você achou aqui? O Bom Velhinho. O Bom Velhinho? O Papai Noel. Ah, tá, o Papai Noel. Olha. A casa do Papai Noel. Não, mano, tá. A casa do Papai Noel. Será que o Papai não mora aqui, Lucas? Acho que sim. Gente, eu não sei se ele mora aqui não. Eu só sei que ele tá caindo lá do telhado. Ih, ele tá caindo do telhado, mas é, ô, Tom, tá um calor danado com o sol e tem neve ali, né? É, gostei, né? Interessante, né? É a mudança do clima, né? É, isso aí. Mas olha, tem gente aqui dentro, mas acho que tá fechado. Acho que... Tem um negócio aqui, né? Ó, acho que não dá pra entrar, gente. Então por que tem velho? Não sei. Estamos voltando, galera. E vocês viram que quando a gente tava vindo, a gente falou que o Lucas já não tava mais ali. Mas olha só que eu encontrei! Lucas Rocha! Viu? Vocês falaram que o meu filho não tava ali. É, acho que não é. Não molamos aqui. Já sei, ele ficou muita fome. Ele saiu dali. Só rapidinho, foi lá, almoçava, voltou. E voltou. Fica ali, de pressa cruzar o tempo todo. Não é mole não, né? No sol quente. O sol tá quente. É verdade. É noite, assim, de noite, com a chuva. Eu acho que deve fechar o olho dormir, que ele dormiu oco. Ele fica ali o tempo todo. Alguns momentos depois. E depois de comer tanto frango, brincar muito, os três, né? Porque eu tô aqui trabalhando, gravando vídeo. Os três deitaram aqui nessa espreguiçadeira. E os estão dormindo de verdade. E outros, eu acho que estão fingindo que estão dormindo. Mas eu vou tirar a prova agora, quer ver? Ah, que pena. Estão dormindo. Pedi açaí. Só eu que vou tomar açaí, saiu. Tchau. Ó, tchau. Vou tomar açaí, tá? Tchau. Nós vamos tomar um açaí bem refrescante, bem geladinho, vendo aqui como é a vida em Tóquio. O Lucas quer conhecer Tóquio e quer também conhecer um trem-bala, não é verdade, Lucas? Tem 500 quilômetros é tudo. Ele consegue fazer 500 quilômetros em duas horas. E o Luke tá aqui, ó, querendo tomar um açaí também. Ele pegou uma sandália. Uma sandália não, ele pegou um short, um pregador do Lucas e trouxe pra cá. Não sei o que ele quer fazer, mas ele tá aqui, ó, olhando pra gente. E eu tô ficando com medo disso, galera. Ele quer açaí. Ele quer o quê, Lucas? Açaí. Então eu vou aqui, ó, guardar o meu açaí dentro da minha boquinha quietinha. E tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu... Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri